Eu deveria estar jogando Forono, mas essa guardiã fica chutando minha bunda. Calma, jovem barbado, nós vamos lhe ajudar. Então galera, meu nome é Chipou e este guia terá como objetivo lhe ensinar todos os básicos de lutar contra a guardiã. A guardiã é considerada um dos personagens mais fáceis de se jogar, e não é de forma injusta. É um personagem simples e com uma mecânica bem direta. Ela não possui golpes imbloqueáveis e também nem combos muito rápidos que você não consiga defender por reflexo. Na verdade são pouquíssimos os golpes dela que você não consegue reagir a tempo. Ao jogar contra a guardiã, ou jogar com ela, existem três principais golpes que você precisa prestar atenção. Todos eles são fortes por si só, mas brilham realmente quando estão juntos as fintas. Então caso você não tenha assistido ainda, lhes recomendo dar uma olhada no vídeo de fintas que nós temos aqui no canal. E estes três golpes são o golpe leve por cima, o ataque em zona e a lendária ombrada, como já falamos também aí em outro tutorial. O primeiro ataque do qual falaremos é o ataque em zona. Realizado ao pressionar os botões de comando para ataque leve e ataque pesado ao mesmo tempo. Algumas características importantes de ressaltar ao falar sobre este golpe são sua alta velocidade, seu alcance muito maior do que o esperado e ele sempre sai pela direita da guardiã, independente da direção em que ela esteja segurando a guarda. E estas características juntas fazem com que o golpe seja um dos mais versáteis do kit da guardiã, sendo sua principal forma de causar dano gratuito no oponente. Obviamente, pelo fato do golpe sempre sair pela direita da guardiã, ele pode ser anulado ao segurar sua guarda sempre à esquerda, bloqueando naturalmente o golpe. Isso se torna um pouco mais complicado para personagens que não conseguem manter a guarda, portanto reflexos mais rápidos são necessários nesses casos. Devido a isso, é natural um oponente experiente manter sempre a atenção à sua esquerda, mas isto, apesar de parecer um counter total a um dos principais golpes da guardiã, pode ser também uma armadilha. Ao manter sua guarda apenas na esquerda, você terá que defender todos os outros golpes por reflexo. Desta forma, a guardiã poderá utilizar fintas e condicioná-la a um comportamento que pode ser abusado, conseguindo assim a abertura para iniciar um combo ou simplesmente causar um dano a mais com o próprio ataque em zona. Mas vale ressaltar uma coisa importante. Defletir o ataque em zona da guardiã deixa ela vulnerável a uma quebra de guarda gratuita, ou um golpe rápido para iniciar um combo. Além disso, o ataque custa metade da barra de estamina, tornando-se algo difícil de se abusar. O que nos leva ao próximo ataque, o golpe leve por cima. É um golpe que, assim como o ataque em zona, tem um tempo de início muito curto, principalmente quando utilizado logo após uma finta. Apesar do dano não ser tão alto, acertá-lo garante à guardiã o início de seu vórtex com a umbrada, sendo um dos principais instrumentos para iniciar o combo. Devido à rápida inicialização do golpe, ele pode ser utilizado para punir tentativas de quebra de guarda ou golpes imbloqueáveis lentos. Este golpe, apesar de simples, realmente brilha quando utilizado em conjunto às fintas e ao condicionamento que o ataque em zona traz, pois a guardiã pode manter a guarda na posição para cima, pressionando e condicionando o oponente a bloquear golpes altos e punir com seu ataque em zona, que sempre virá pela direita da guardiã. Outra forma muito interessante e meio anti-intuitiva que o golpe pode ser utilizado é errando de propósito. Como o golpe é rápido e não possui muito tempo de recuperação, a guardiã pode, após errar o golpe no ar, iniciar uma umbrada, enganando o oponente a avançar para tentar punir o erro apenas para ser atingido pela umbrada, iniciando o vórtex. E depois de falar tanto da umbrada, vocês já devem ter reparado que era um dos principais esquilares do kit da guardiã. Então vamos falar um pouco mais sobre ela. Principalmente como esquivar. A forma mais segura de se escapar da umbrada é efetuando uma esquiva dupla para trás, iniciando um rolamento. Desta forma você terá uma fuga garantida e resetará a luta para uma posição neutra. Caso você não deseje recuar, a umbrada se torna um verdadeiro pedra-papel e tesoura. Caso a guardiã prossiga com a umbrada até o final, a forma mais segura é simplesmente esquivar para o lado. Caso a guardiã cancele a umbrada em uma quebra de guarda, a forma mais segura é efetuar um golpe rápido para contra-atacar ou esperar e dar um counter guard break na tentativa do oponente. Da mesma forma, é possível cancelar a umbrada com uma finta e efetuar um ataque em zona logo em seguida. A única forma garantida de esquivar desta manobra é o rolamento para trás. Ou você pode tentar, como já falamos por reflexo, defletir o golpe ou apará-lo. Outros personagens, como o Orochi, que possuem esquivas que atacam ao mesmo tempo, são ótimas formas de counterar a guardiã. Pois ao efetuar estes golpes, você anula tanto a umbrada completa quanto a tentativa de quebra de guarda. A única opção que a guardiã tem de fato é fintar a umbrada e tentar aparar o seu ataque. Outra forma muito eficiente da guardiã utilizar a umbrada é utilizando-a logo após uma esquiva. A guardiã pode esquivar para trás, por exemplo, e iniciar uma umbrada. Você achará que ela está recuando quando, na verdade, ela está lhe posicionando para iniciar o seu combo. Bom, e estes são os básicos de como lutar contra a guardiã. Espero que o guia lhes tenha sido útil e até a próxima! Obrigado! Obrigado! Obrigado!